Pessoal, estou aqui hoje na Rua Canindé, número 488, vou apresentar para vocês o maior atacadão para lojas de preço único do Brás. Aqui tem roupas a partir de R$ 6,00 no atacado. Olha só, pessoal, aqui é um festival de preço baixo. Olha só essa linha toda de crops, apenas R$ 8,00 esses crops em renda, Bruno. Isso. Olha só, gente, é um preço mais baixo que na Feira da Madrugada e com uma qualidade surreal, viu? Esse fornecedor é realmente um espetáculo, é uma preciosidade para você que procura por preço baixo, você que é sacoleira, você que tem uma loja de preço único de R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 30,00, até mesmo você que tem uma pequena distribuidora atacadista na sua região para sacoleiras, é que você consegue o preço. Olha só, essa linha aqui é toda R$ 6,00. Isso mesmo, até durar o estoque elas. É só esses crops em lurex, uma qualidade fina, você paga só R$ 6,00 e com bojo ainda, viu, pessoal? É um preço que você não encontra no Brás, nem na Feira da Madrugada você encontra. E tem opções aqui também, olha só essas colunas aqui de crops, na sua esquerda R$ 7,00 e à direita R$ 8,00. Olha só, essas com uma qualidade bem fina, esse aqui por exemplo, com esse detalhe aqui no decote, tem essas aqui no corino também, né? Isso mesmo. Tem mais variedade de R$ 8,00, essas aqui na malha canelada, olha só, croplets lindos. E tem também de R$ 9,00, de R$ 10,00, esses aqui por exemplo, são R$ 9,00, olha. É peça que dá para, se você vender por R$ 20,00, você está lucrando mais de 100% e vai vender super bem. E olha só, e tem inclusive, né, esses crofts com corrente por R$ 10,00, né Bruna? Isso mesmo, esse daqui é o nosso forte na loja. R$ 10,00, imagina, essa aqui é peça que dá para você vender pessoalmente por até R$ 39,90 no varejo, R$ 29,90. Você paga só R$ 10,00, imagina a margem de lucro que você vai ter com isso aqui, gente, olha só. Peça com bojo, viu, isso que é muito importante de estar reforçando, e aqui tem mais variedade em croplets de R$ 10,00, olha só. E aqui tem uma grande variedade de croplets, aqui vai aumentando o padrão de qualidade, por exemplo, mas se aumentar muito o preço, ó, essa linha toda aqui, esse paredão, apenas R$ 13,00 e tem essa linha de R$ 14,00 com corrente, que são peças mais luxuosas, mais trabalhadas, né Bruna? Isso mesmo, é um suplex mais bonzinho, assim, que estica mais, já é bem melhor. Olha só, tem esse aqui também, essas crofts com os detalhes em 3D também, R$ 14,00, ó. Isso, é um tecido neoprene, dele tem bastante no estoque, é um modelo muito bom, um tecido muito bom. Você paga R$ 14,00, olha só, uma peça dá para você vender por R$ 39,90 na sua loja. De R$ 30,00 até R$ 39,90 dá para você vender tranquilamente. E tem mais variedade aqui, pessoal, desses crofts de R$ 14,00. E vamos mostrar mais variedade para o pessoal, Bruna? Vamos, sim. Olha só, tem essas blusinhas de tricô aqui também, né? É croft, né? Isso, é croft, eles são um tricô modal. Todos os crofts aqui de tricô no modal, né? Isso. Olha só, grande variedade, R$ 15,00, por exemplo. Eles têm até um GG. Até um GG? Isso. Olha só, R$ 13,00, R$ 12,00. Olha só, uma grande variedade de crofts no tricô e no modal por R$ 12,00. E tem mais variedade aqui, pessoal, olha só. Aqui você realmente encontra qualidade, variedade e preço baixo, né? Isso. E o forte de vocês da loja são os crofts, as blusinhas, né, Bruna? Isso, os crofts, as blusinhas, os body também. A gente vende muito deles e as t-shirts também. Tem body também? Tem, tem body ali, ó. Ali na frente. Olha só, pessoal. A gente já mostrou uma grande variedade de crofts, agora body. Isso, a gente tem body a partir de R$ 7,00. A partir de R$ 7,00 aonde? A partir de R$ 7,00. Esses aqui, assim, ó. Aqui são os de R$ 7,00. Olha só, pessoal, R$ 7,00. Quem que consegue, hoje em dia, confeccionar crofts por R$ 7,00? Pouquíssimos, quase ninguém aqui, você encontra body por R$ 7,00. Olha só, tem uma variedade de modelos, né? Esses aqui, por exemplo, estão saindo por quanto? Esses aqui, estão saindo por R$ 11,00. Esse modelinho aqui, mas esses aqui são R$ 7,00. Os caneladinhos ali também são R$ 11,00. Tem bastante em estoque. Esse aqui na malha canelada, né? Isso. E esse aqui está todo trabalhadinho aqui, está saindo por quanto? Eles estão saindo a R$ 10,00. R$ 10,00? Isso. Olha só, essas pedrinhas cravejadas. Na peça, apenas R$ 10,00. E tem esse aqui ainda está ali em renda também, né? Isso. Ah, esse daqui está na loja mesmo. Ah, eles estão a R$ 10,00 também. R$ 10,00. Isso, que é um ponto de estoque, é só vindo pessoalmente na loja, né? Pessoal, tem mais variedade aqui de crofts de R$ 11,00 na malha canelada. Vários modelos, pessoal. Só peças lindas. Isso aqui você paga R$ 11,00, dá para você vender por R$ 29,90 tranquilamente. E vou mostrar mais algumas peças para o pessoal. Sim. A gente também tem aqui várias t-shirts, muitas estampas. São essas t-shirts lindas aqui, que são por R$ 9,00. Viscolaicra. Essas são as de R$ 9,00, que são mais... Só tem estampa na frente, assim, ó. R$ 9,00 com estampa. R$ 9,00. Olha só, com peças com estampas bem fashionistas. Isso. Apenas R$ 9,00. E temos essas aqui de R$ 8,00. Que são todas estampadas. Também de Viscolaicra. Tamanho único. Aí elas estão R$ 8,00, essas estampadas. E as lisas assim, são R$ 9,00. Também a gente tem bastante blusa de meia-estação, que são as lãzinhas. Ah, tem lãzinha. Isso, lãzinha. As lãzinhas estão saindo a R$ 20,00. Tem lãzinha estampada, lãzinha com pérola. Tem lãzinha assim com pérola, com esse detalhe. Só R$ 20,00. A gente tem também a 5 com estampa. Ela sai muito bem na meia-estação. E também tem assim toda perolada. Todos preços únicos de R$ 20,00. Preço único de R$ 20,00. Olha só, e o pedido mínimo aqui é de quantas peças? 30 peças para o envio e 10 peças comprando diretamente na loja. E essas 30 peças podem variar os modelos que quiserem. Sim, podem variar os modelos. A gente envia por ônibus de excursão, transportador e correio. O prédio são por conta do cliente também. Aí aqui na loja a gente aceita fixo, dinheiro, cartão de débito ou crédito. Aí no débito, aqui na loja, cada peça tem o acréscimo de R$ 1,00 no débito. E no crédito tem o acréscimo de R$ 2,00. Aí a gente dá, mas aqui a gente também dá a opção do Pix, que é melhor. Ah, isso é isso. Legal, pessoal. E olha só a loja, cara. Que loja linda. E tem muita variedade, né? Olha só, tem dois paredões aqui repletos de variedades para vocês. A gente deu uma mostrada, assim, mostrando o que tem, assim, de principal, né? E no catálogo vocês encontram muito mais opções, pessoal. Então já chamam nesse WhatsApp que a gente apresentou aqui na sua tela, tá? E eles vão passar o catálogo completo e também não deixem de seguir eles no Instagram, tá bom, pessoal? Eu gostaria de agradecer a Bruna por me receber aqui na loja. O Brasil foi meu. E já chama no WhatsApp para falar diretamente com ela, que ela vai passar todas as informações para vocês. Sim, a gente lá tem quatro aparelhos celulares que a gente faz o pedido nesses quatro aparelhos. Aí a gente pede um pouquinho de compreensão dos clientes, porque como a demanda de pedido é muito alta, a gente demora um pouquinho para responder, mas a gente responde todo mundo. Tudo certinho. E agradeço a vocês também que me acompanham mais esse vídeo. Fiquem sempre de olho nas novidades e já segue eles no Instagram e chama no WhatsApp, tá bom, pessoal? Obrigado, fica com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.